É uma das riquezas da música popular brasileira. Vamos conhecer os instrumentos do coco. Este é o tantã. Este é o recu-reco. Este é o gonguê. Este é o triângulo. Esta é a viola. E agora, o coco nordestino. Coca-Cola, coca-cola, hoje, pra nós também. Coca-Cola, vem. Nós queremos Coca-Cola, Coca-Cola faz um bem. Quando estiver cansado ou com sede, reanime-se com Coca-Cola. Isto faz um bem. Coca-Cola, coca-cola, hoje, Coca-Cola, pra nós também. E aí O que é isso?